Dando continuidade à temporada de balanços corporativos dos Estados Unidos referente ao terceiro trimestre, a Apple reportou seus números após o fechamento do pregão. O lucro da companhia subiu 24%, mas o resultado ficou abaixo das expectativas dos analistas. A companhia, que lançou recentemente o iPhone 5, registrou receita líquida de quase 36 bilhões de dólares, um salto de 27% na comparação anual, enquanto o lucro da empresa passou de 6,6 bilhões de dólares para 8,2 bilhões. Ainda no final desse pregão, a Amazon registrou receita líquida de 13,81 bilhões de dólares no terceiro trimestre, inferior às expectativas dos analistas. A companhia, que desembarcou há pouco tempo no Brasil, mostrou perdas de 274 milhões de dólares entre os meses de junho e agosto, ficando bem aquém do esperado pelo mercado. Outras empresas de tecnologia dos Estados Unidos que divulgaram os balanços recentemente foram Yahoo e Facebook, que surpreenderam positivamente o mercado, trazendo um resultado bem acima das expectativas. O furacão Marissa Meyer, nova CEO do Yahoo, conseguiu trazer um lucro operacional de 177 milhões de dólares para a companhia e receita de 1,07 bilhão. Quem deixou a desejar, contudo, foi o Google, que mostrou um resultado bem abaixo das expectativas. A empresa, liderada por Larry Page, registrou um lucro de 2,18 bilhões de dólares no período, uma queda de 20,15% na comparação anual. No geral, a temporada de balanços corporativos dos Estados Unidos tem decepcionado o mercado. Especialistas apontam que os resultados podem abrir espaço para fortes quedas dos principais índices por lá, evidenciando os impactos da recessão econômica na Europa, dificuldades de recuperação dos Estados Unidos e desaceleração na China.